O Circuito World M Series 2016 Open Oeste teve a sua apresentação e o seu primeiro torneio em simultâneo com o segundo torneio do Clube do Golfo dos Engenheiros e este ano continuará a apurar um jogador com viagem completa e mais 4 jogadores com o prémio de participação no maior torneio de golfo do mundo com mais de 3.500 jogadores. A viagem completa inclui voos, 10 noites de hotel e até 7 dias de golf. O Circuito World M Series Open Oeste irá ter novamente em 2016 um valor de prémios superior a 5.000 euros de enaltecer o grande número de jogadores presentes no Riba Golf 2 e a grande competição e cordialidade entre todos. Muitos parabéns aos dois vencedores. A nova direção tomamos posse há cerca de um mês. E, de facto, queremos imprimir uma nova dinâmica aqui ao Clube. Ok? Portanto, temos algumas novidades que temos vindo a implementar. Esta parceria com a Open do Oeste é uma delas e, portanto, é em que neste torneio o primeiro grosso e o primeiro neto vão poder ir à final. E queremos, de facto, mudar um bocadinho aqui toda a dinamismo do Clube. E, portanto, nesse sentido, vamos oferecer também uma viagem a Oldham, a Myrtle Beach, em 2017. O primeiro classificado neto da Ordem de Mérito LG vai ir com a comitiva da OIH em 2017 aos Estados Unidos, à Carolina do Sul, a um dos melhores torneios amadores do mundo. Desde já, os nossos sócios do Clube Bocos Engenheiros estão de parabéns porque, de facto, a adesão. Nós tivemos 86 jogadores inscritos, dos quais 60 sócios, o que é, de facto, um sucesso em termos de adesão, o que mostra que o nosso clube está vivo, ativo, dinâmico e os nossos sócios têm demonstrado uma grande garra e um grande espírito competitivo. Eventualmente, com os olhos em Myrtle Beach. Os testemunhos que me chegaram da ida a Orla a Matar até agora é que, de facto, é obrigatório um golfista que se preze, pelo menos uma vez na vida, participar neste evento. A expectativa é de passar seis maravilhosos dias a jogar golf em boa companhia e num ambiente que é aquele que nós gostamos. O ano passado foi a primeira vez que tive a oportunidade de ir aos Estados Unidos com o Orlando e começo por dizer que a organização foi excepcional. Que era a organização que era da parte do Orlando que correu todas as coisas correram relativamente bem e a organização do campeonato é fabulosa. Portanto, com milhares e milhares de pessoas, mais de 3 mil participantes, aquela organização é absolutamente inacreditável com o que se verifica em termos dos Estados Unidos. Os campos são magníficos. É uma experiência inovidável, acho que é uma experiência que todo jogador de golf deve fazer porque não é só o prazer de jogar golf, é o prazer de conhecer novos campos, conhecer novas organizações, conhecer novas pessoas, outras mentalidades, outras maneiras de encarar o golf e depois aquilo é tudo muito bem organizado porque as pessoas com os respectivos handicaps jogam com as mesmas pessoas que têm handicaps idênticos. Este ano, se tudo correr bem, será a minha quarta visita aos Estados Unidos. O que me move para ir lá novamente, é o mesmo das outras vezes, é muita vontade de viajar e acima de tudo viver em grupo com pessoas fantásticas que estão durante uma semana a fazer aquilo que mais gostam, que é jogar golf. E aí E aí E aí Música Música Tchau, tchau.